... na terra, tanto pelo mundo espiritual, tanto pelo mundo físico, tanto pelo mundo do reino de Deus, quanto pelo reino de Satanás, você está sendo observado, está sendo julgado, está sendo criticado, mas eu quero te dizer uma coisa, que enquanto estão te criticando, enquanto o inimigo está se levantando, te levanta um justo, juiz, fiel e verdadeiro, para te colocar, para interceder, para te largar. Enquanto estão se levantando e dizendo, olha ele lá, olha a situação, olha isso, hein? Porque Deus tem se levantado e tem te contemplado, tem te livrado, tem te dado escape, tem te justificado. Mas uma coisa que vocês, que nós temos que fazer, não se preocupar, é acreditar e confiar e continuar a glória da Deus. Porque nós sabemos que isso vai ter multa, insistente, provações, dias maus, levante, vai ter glória da Deus Aleluia. É que nós vamos observar que quando as primeiras áreas da vida dos jovens foram atingidas, que nós vamos ler no capítulo primeiro, que o seu patrimônio começa a ser tomado, começa a ser tocado, começa a ser destruído, glória da Deus Aleluia. Enquanto morrem ovelhas, enquanto morrem jumentos, cabelo, ele simplesmente faz cálculos, faz conta, né? Acaba diminuindo ali, glória da Deus Aleluia. E outra coisa agora que vai doer, que vai deixar ele ter acelado, ele acabado, glória da Deus Aleluia. Mas e na segunda área do Senhor vai tocar, glória da Deus Aleluia. Glória a Deus, glória da Deus. Vai ser os filhos. Porque enquanto toca nos animais, ele está contando perdido, diminuído. Ele tinha mil, agora tem trezentos. Mas quando toca nos filhos, a palavra do Senhor vai dizer que ele fica tiracelado, destruído, acabado. Glória da Deus Aleluia. E quando isso acontece, ele se prostra, ele se curva, ele se deita, ele se rende verdadeiramente aos pés do Senhor e ainda tem a humildade de dizer que Deus me deu. Deus tomou, louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus.